Aqui no Jornal da Record News, uma série de entrevistas a respeito da perspectiva para 2017. Nós estamos tentando olhar para 2017. É óbvio que a gente não vai adivinhar o que vai acontecer em 2017. Mas eu acho que a gente pode ter uma visão melhor, né? Haja vista que nós temos convidado aqui, você tem acompanhado, uma série de especialistas falando sobre vários assuntos. Hoje, nosso assunto é agronegócio. E para isso, o nosso convidado é o professor da Escola Superior de Propaganda de Marques, e o professor José Luiz Tejão, que é o nosso convidado. Tejão, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Bem-vindo aqui, Tejão. Um prazer grande, Herói, estar com você. Sempre. Tejão, vamos olhar um pouco para 2017 no caso do agronegócio brasileiro. Sim. É possível que a gente tenha novamente um preço de commodities, especialmente a área do agronegócio, melhor do que teve em 2016? Não, eu creio que os preços serão os mesmos, muito provavelmente serão os mesmos. O que tem coisas para quem planta positivas, como é o caso do milho. O milho vai ser a grande estrela da próxima safra. Deverá crescer muito, o milho teve aí a preços extraordinários para os produtores de milho. Para os clientes do milho, não gostaram muito. O pessoal de frango e suíno, porque frango e suíno é um milho embutido, né? Então, ele é muito dependente de milho e de soja. Os preços deverão estar mais ou menos dentro dos mesmos padrões. O açúcar está bem, superando aí problemas graves de dois anos atrás. O que a gente tem de previsão para 2017, Heródoto, é que no agronegócio, 2017 já começou. Porque os plantios, eles iniciam agora, outubro, novembro, dezembro. Para ser colhido, hein? Para ser colhido lá para abril, maio, junho, a primeira safra, a segunda safra. Então, o grande movimento da safra, 2016, 2017, ela já teve início. E as previsões apontam, se não houver um drama climático, não se espera isso. Se espera um regime de mais secas no sul, mais cheias para o nordeste, mas não se espera nenhuma tragédia climática. E não acontecendo nenhum grave dano de São Pedro, nós deveremos ir para uma safra de mais de 210 milhões de toneladas de grãos. Só para entender, 210 milhões é mais ou menos do que 2016? Mais, bem mais, porque nós colhemos 2015, 2016, 189 milhões. Problemas climáticos afetaram. Então, nós deveríamos sair de 189 milhões de toneladas de grãos para mais 210. 210, 212, 214, dependendo de algumas variáveis. Então, é um crescimento em tonelagem de grãos muito expressivo. Cana se mantendo com um pouco de aumento. A condição da produção e a condição das commodities, ela segue para 2017, um ano, eu diria, de uma previsibilidade positiva. Agora, tem um gaúcho, já falecido, Marão de Itararé, que ele dizia, tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Isso é verdade. Aliás, é aquele que colocou na porta lá, entre sem bater, não é? Entre. Não é isso, não? Porque ele tinha apanhado de alguém lá, alguma coisa que ele escreveu no jornal, ele escreveu na porta, entre sem bater. É, um gaúcho, um gaúcho espetacular. Então, do bom dia, de carnes também, temos uma perspectiva que continua muito positiva, em carne bovina, em frangos. Os frangos e suínos, com mais oferta de milho, deverão ter um ano de 2017 melhor do que 2016, porque foram muito pressionados por custo. Agora, Tejão, o agronegócio tem sido responsável também pelo superávit na balança comercial brasileira. Vai continuar no meio livre, vai ser melhor, pior que a balança. Vai continuar, deverá ser um pouco melhor, porque nós vamos ter mais oferta, deveremos manter os nossos negócios de carnes até crescendo, citricultura. Então, nós deveremos ter uma contribuição do agro. Em 2017, positivamente, não diria extraordinariamente, mas melhor do que foi em 2016. Isto para a economia e isto para o governo é algo fantástico, porque você tem um país que ele garante o seu abastecimento, ele é um país autossustentável, ele garante o seu suprimento e, ao mesmo tempo, continuará gerando aí divisas positivas nessa balança. Então, boa notícia. O agro continuará sendo, em 2017, o alicerce do que tem mantido aí o Brasil com a cabeça para fora d'água, não nos transformando em nenhum país de graves dramas, nesse sentido de abastecimento e de negócios. Agora, agronegócio não é somente a produção agropecuária, agronegócio também envolve agroindústria. E, quando vamos para a indústria, nós temos um outro drama, que é o autoendividamento do setor industrial brasileiro e a necessidade que o Brasil teria das nossas agroindústrias serem mais ativas no mercado internacional para conseguirmos vender produtos com maior valor agregado. Por exemplo? Nós temos hoje uma líder mundial no negócio de carnes, que é a JBS Friboi. Ela lidera o planeta. Nós somos o maior produtor e exportador de citricultura, de suco de laranja, mas nós não temos uma marca de suco de laranja. Nós somos o maior exportador e produtor mundial de café. Mas, quando você vai aos mercados dos consumidores e pergunta qual é o melhor café do mundo, o pessoal fala café colombiano, por exemplo. E tem uma coisa sensacional, que outro dia tive com o Márcio Santos, que é um cooperado da Coca-Pec, que é de Franca, e ele me disse, olha, uma saca de café vale mais ou menos R$ 630. Se eu transformo uma saca de café em cápsulas, o valor dessa mesma saca se transforma em cerca de R$ 7 mil. Então, agregação de valor é você passar a vender produtos com o valor mais agregado, mais percebido, sem prejuízo do que nós fazemos. O que nós fazemos, a venda de grãos, a venda de arroz, a venda de café, a venda de cacau, não importamos. A venda de suco de laranja, tudo isso de açúcar. É muito positivo. Não é que uma coisa deve eliminar a outra. Temos espaço para continuar crescendo na produção agropecuária e temos muito espaço para buscar na agregação de valor. Agora, com relação à agropecuária, outro dia conversando com o pessoal de cooperativas, nós entendemos que nós deveríamos estabelecer uma meta para o Brasil nos próximos 15 anos, que seria saltar das 200 milhões de toneladas aproximadamente para 400 milhões de toneladas daqui a 15 anos. Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é o professor José Luiz Tejom, está aqui conosco. Tejom, toda essa safra brasileira a ser produzida, ela, eu imagino, precisa chegar nos portos, precisa chegar nas fronteiras, precisa chegar no mar, etc., etc. É possível, não tenho a terceira resposta, mas é possível que essa infraestrutura em 2017 seja melhor do que em 2016? Eu duvido muito. A única coisa que poderíamos fazer, e o ministro Maggi está preocupado com isso, é pelo menos melhorar a burocracia. Se nós melhorarmos a burocracia, troca de notas, essa coisa horrorosa que tem no Brasil, nós podemos melhorar. É interessante observar também que o pessoal faz esforços, que às vezes a gente não repara, no Porto de Santos, eu estive lá outro dia, e eles conseguiram fazer ali ações com esforços de gestão para melhorar o estacionamento dos caminhões, se consegue fazer algumas coisas nesse sentido. Mas isto é um grande desafio que nós temos, e aí nós batemos com o problema econômico brasileiro. Eu creio que, e eu creio que os nossos amigos, que acompanham o agro da mesma forma, que nós chegamos num ponto, Heródo, essas 200, 115 milhões, essa estrutura que nós temos, nos trouxe até aqui. Mas dificilmente nós iremos para esse futuro com o que nós estamos fazendo hoje. Nós necessitaremos de investimentos sólidos, do ponto de vista de infraestrutura, de sistemas de escoamento de safra, integração de ferrovia com aspectos fluvial, com modernização de portos. precisaremos de uma grande evolução do ponto de vista de uma inteligência de logística. Agora, Tejão, onde é o gargalo da infraestrutura quando a gente fala de agronegócio? Um grande drama que nós temos hoje é que os empreiteiros estão presos. Nós temos um problema danado, porque quem vai fazer essas obras são os empreiteiros. Aliás, tem muita gente que diz, olha, não tem jeito. Nós temos que resolver rapidamente, na Lava Jato, a situação das empreiteiras. Por que essa galera presa? A não ser que a gente comece a ver que importar empreiteiras aí na Europa, não sei. Fazer concorrência internacional, por exemplo. É, empreiteiras internacionais, porque o problema dessas nossas obras cai nisso. E também, obviamente, as coisas empacam. Uma discussão de um ministério com o outro, do meio ambiente com o outro, uma licença, as coisas ficam emperradas. Tem coisas já pré-prontas que não são terminadas por um problema muito grande de não coordenação entre os próprios agentes, ministros dos departamentos, aquela coisa fica ali emperrada. Então, infraestrutura é um grande drama, outro grande drama. E esse já é mais de curto prazo. Com relação a crédito. Nós precisaremos de crédito que chegue na hora certa agora, nessa próxima safra, porque a agricultura brasileira é feita de tecnologia. Solos fracos. Nós somos totalmente dependentes aqui no Brasil de tecnologia. E para você ter uma ideia, cerca de 60% hoje do crédito de custeio do agronegócio brasileiro é feito pelas companhias, pelas próprias trades, pelas companhias que vêm defensivos. Então, 30% para o governo, não é isso? É, sobra 30% e 35% para o governo. E com os problemas de logística também, do dinheiro chegar na hora certa. E há um endividamento considerável também aí por parte dos produtores. E uma coisa importante. Os produtores são pressionados diariamente a fazer investimentos tecnológicos. Os equipamentos a cada dia, eles são mais sofisticados, eles trazem informações de agricultura de precisão. Então, é esta produtora, sem esquecer das mulheres, que estão assumindo uma posição importante nas inovações. As produtoras e os produtores rurais são muito pressionados por inovações tecnológicas. E isso exige investimento. No dentro da porteira tem esse desafio, crédito e seguro. Nós somos uma nação rica no agronegócio, mas não temos seguro rural. É pífio. Nos Estados Unidos, o cara perde uma safra e não tem problema nenhum. Aqui o camarada fica endividado. Então, vai para endividamento. Esses dois dramas. E fora das porteiras, o eterno drama, que já é falado há 10 anos ou mais, da infraestrutura. E que a gente vê, assim, como é que vamos fazer com esta situação econômica para que isto possa ser resolvido, se não um ano que vem, que possamos resolver isso num prazo de 3, 4 anos. Não conseguiremos atender a demanda mundial. A OCDE fez um estudo e pede que o Brasil aumente em 40% a sua oferta de agropecuária nos próximos 6 anos para atender a demanda do planeta que crescerá 20% no mundo. E para que isto ocorra, como muitas áreas não conseguem mais crescer a produção, o Brasil é uma das poucas áreas no mundo que tem essa possibilidade de crescer. Crescer em áreas de pastagem degradada com uma coisa revolucionária e genial que é uma invenção brasileira fantástica. A integração lavoura-pecuária-floresta. Na mesma área, você faz lavoura, você faz gado e você faz floresta. Então, é uma coisa maravilhosa. São 12 milhões de hectares no Brasil com essa tecnologia. Mas está sendo feito pelo empreendedorismo dos próprios produtores. E nós temos aí que, para ir para frente, nós temos a necessidade de um investimento neste aspecto todo. Sem esquecer, Heródoto, ciência e tecnologia. Se nós não tivermos um investimento muito forte em ciência e tecnologia, esta ciência e tecnologia hoje se concentra em poucos grandes grupos empresariais. Nada contra. O problema é que nós somos um ambiente tropical. A ciência e tecnologia tem que ser trabalhada, adaptada às nossas circunstâncias tropicais. Então, é necessário ter aportes muito maiores do que esses que nós fazemos na nossa Embrapa, que praticamente é a única que ficou. Um IAC meio desmontando. Nós temos necessidade de fazer reinvestimentos sérios em ciência e tecnologia para tropicalização deste conhecimento aqui. Ou seja, tem gente que é cética. Diz, nós não conseguiremos atender a demanda do planeta. Tem outros que são mais otimistas. Eu ficaria com o Ariano Suassuna, você como um grande mestre da história. O Ariano Suassuna dizia, o pessimista é um tolo. Olha, o pessimista é um chato. O otimista é um tolo. Eu sou um realista esperançoso. Então, eu fico com ele. E olha, e há uma coisa muito importante aqui que nós temos que lembrar aos nossos telespectadores e a todos. As cooperativas. As cooperativas brasileiras significam um ponto espetacular. Elas estão crescendo acima de 10%, 12%, 14%, 15%. A cooperativa é um modelo muito rico nesta ida ao futuro brasileiro. Então, João, obrigado pela gentileza. Obrigado pela participação aqui. Obrigado. É sempre um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.